Quem será essa hora? Dá um copo de água aí, tia! Ô, tô o dia todo aqui no sol, por favor! Ei, cara! Essa bike tem freio? Não, tem não, meu mano! Como assim? Fela da f... Menos um... O Obito depois que a pedra caiu no rosto dele... Tô bem não, Cagate! Eu tô bem não! Vamos lutar em um lugar mais vazio! Beleza, vamos lá! Caraca, parece a minha carteira! Ela também é assim! Se quiser ir lutar, lá tá disponível! Quando o shampoo cai dentro do olho... Arde até a alma, meu parceiro! Ei, Kakuzu, ficou sabendo do Deidara? Não, o que aconteceu? Parece que ele foi derrotado pelo Sasuke! Hmm, sério? Ele não tinha um cabelo lindo, não? Kakuzu, 20 minutos depois... Vendo cabelo bem hidratados! O melhor do mundo ninja! Pode vir, minha senhora! Hoje tá na promoção! Quer colocar de peruca na sua boneca ou quer fazer cosplay? Essa é a peruca perfeita! Você treinou com o Jiraya? E eu treinei com o Orochimaru! Invoca a perereca que eu boto a cobra na... Como é que é essa conversa, moleque? Invoca a perereca! Invoca a perereca! E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto Shippuden! Reza a lenda que quem deixa o like nesse vídeo tá profetizando que a Kurama vai voltar em Boruto! Confia, borracha! Já deixou o like e se inscreveu? Obrigado de coração, sem mais delongas! Bora pro vídeo! Aí chega o fim de ano na Globo! É, eu tenho Sennojutsu! Lá vem ele, clã! Lá vem ele! Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo! Maninha amor da minha vida! Você sabe que eu te amo, né? Lá vem aquele demônio pedir alguma coisa pra mim! Olha a falsidade, olha! Só quem tem irmão entende! Mãe em casa! Nós se amamos! Ela sai! Cadê o meu chocolate da geladeira, seu orelhudo? Uchihas! Tobirama! Lembrou que está na mesma situação! Ah, mano! Tô nem aí! Menos Uchihas no mundo! Posso até ter que eu morrido, mas levei todos juntos! Quando você está deitado assistindo e deixa cair o celular no rosto! Nossa! Meu amigo! Aconteceu comigo essa semana, velho! Quase quebrei o nariz! É hora de ir! É hora de ir! É hora de ir! Mas o que que é isso, meu parceiro? O que é isso? Sinto muito! Minha prima! Ei! Olha pra trás disfarçando! Eu! Opa! Aonde? Aquele ali? Aquele lá? Quatro horas na aula presencial! Dez horas mexendo no celular! Dez minutos com a minha família! A maldição do ódio! Esse mundo me ferrou! Todos os meus amigos morreram! Menos o Kakashi que matou a mina que eu gostava! Eu nunca mais fui feliz! Você tá errado! Por que eu vou ser Hokage? É, tem razão, Naruto! Você tá 100% certo! Relaxa, vovó! Eu li o mangá! A gente vence! Ai, os leitores de mangá adoram soltar spoiler antes da hora! Você é pequeno! Sabe por que isso não é problema? Porque o que não lhe falta é ódio! Você é louco! Eu tenho um cachorro igualzinho a esse aqui em casa, mano! Não lhe falta nada! Você é perfeito! Você tem sonho? Tudo aqui é um sonho, senhora! Kakuzu, tem visita pra você! Mas quem é? Você cresceu, hein, Kakuzu? Sensei? Caraca, agora eu entendo de onde veio toda essa mania pelo dinheiro! Shikamaru, tem visita pra você! Quem é? Olha como você cresceu, Shikamaru! Olá, Sensei! Quanto tempo! Tsunade voltando à velhice! Ah, a minha reação... Tsunade, é você! Meu Deus! Mano, se ela já era velha assim no Shippuden, imagina agora em Boruto, mano! Deve tá só o pó! Eu começo a falar do meu anime preferido! A pessoa que não vê anime... Ai, meu Deus! Lá vem aquele otaku fedido de novo! Quando a morena responde a sua mensagem... Eu! Tá vendo? Ela me ama! Meu amigo! Calma lá, meu jovem! Calma lá! Ela só tá respondendo por educação! A gaveta do Danzou depois do massacre do clão Uchiha! Coleção está completa! O Iruka-sensei falando... É proibido comida em sala de aula, entenderam? Shou de Shikamaru, Naruto e Kiba no fundão! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Mano, o moleque fez um churrasco na escola! Como assim, velho? Como você consegue convencer a sua mãe a te dar qualquer coisa? Eu com a minha mãe... Por favor, mãe! Por favor! Eu com sete anos era o terror, meu parceiro! Dói, né? O quê? Saber que o Naruto avisava quando chegava em casa... Mesmo não tendo ninguém em casa esperando por ele... Nossa, mano! Que pesado, velho! Quase escorregou uma lágrima aqui no meu olho! Tá doido, velho! Sete anos de azar pra quem não reagir... Ao Day da Linha! Caraca! Essa é a sua deixa pra deixar o like e se inscrever nesse canal! Fala sério! Day da Linha! O Sasuke chegando em casa... Cadê o pai e a mãe? O Itachi... Nem te conto! Caraca! Pesadíssimo esse meme! Usando Rasengan no Sasuke... Gritar Rasengan ou gritar Sasuke... Meu Deus! A dúvida cruel me cerca! Oi! Seis e quarenta e quatro! Oi! Seis e cinquenta e... Ó, demorou dez minutos pra me responder... Ei! Responde bem aí logo! Sete e um! Oi! Sete e meia! Ha ha! Sinta a dor! Quem nunca fez isso? Eu sempre me vingo desse jeito... Demora pra me responder pra ver... Respondo só no outro dia... Ha ha ha! O Sasuke antes... Eu vou destruir Konoha! Sasuke depois de conhecer o Tobirama... Você vai fazer o que, moleque? Vou virar Hokage! Vou virar Hokage! Calma lá, senhor! Ha ha ha! Sasuke treme na base... Todos os anos, milhares de pedaços de madeira são mortos pelos ninjas... E ninguém fala nada... Agora, quando um ninja é morto por um pedaço de madeira... Todo mundo se revolta... Ah, não! Ah, não, mano! Olha a hipocrisia! Cambada de hiprócrita! Ha ha ha! O Itachi é revivido! O Sasuke... Hã? Itachi? É você? Ha ha ha! O Zetsu largou a Akatsuki... E virou o Uber... Ha ha ha! Ser bilionário... Poder voar... Todos fazem o que você quiser... Entrar no universo de Naruto! Ha 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 ha! Mas com certeza seria essa a pílula... O Sasuke foi a pessoa que mais me aceitou... Ha ha ha! Como é que é, Naruto? Erva Braba... Pó Mágico... 106... Episódio 133 de Naruto Shippuden... Não, não... É uma honra conhecê-lo... Kakashi Hataki... O Ninja Control-C Control-V... É uma honra... Madara Hello Kitty não exi... Que isso? Pare de destruir minha vila! Me dê um motivo pra eu parar... Porque eu vou virar Hokage! Caraca... Esse moleque tem razão... Ha 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 ha... Então quer dizer que ele não gosta de anime? Meu Deus... Olha só como é esquisito esse ser humano... Ha 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 ha... Eu de Naruto... Hora de sonhar com a vida boa e feliz que eu não tenho... Hoje a noite vai ser boa... Ha 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 ha... É só um personagem... Ahem... Não vou nem te responder, pai... Ha 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 ha... Kakashi vendo você sair na rua sem máscara... Para com isso, moleque! Para com isso! O Sai tenta se aproximar do Naruto... O Naruto... Sai fora, moleque! O teu próprio nome já diz o que eu quero que você faça... Sai! Ha ha ha... O Tobe... Oi, Deidara Senpai! Como você tá? O Deidara... Cala a boca, Tobe! O Tobe... Meu Deus... Que moleque sem educação... Ha ha ha... Eu sou assim apresentando Naruto pra qualquer pessoa... Ha ha ha... Olha... Olha... Ha ha ha... Eu sou o maior marqueteiro de Naruto... O Itachi falando... Eu fiz tudo isso pra proteger você e a vila... O Sasuke... Eu vou destruir Konoha... O Itachi... Ô, moleque, você não entendeu o que eu falei até agora? Ha ha ha... Tava com o ouvido tampado, é? Eram pra ser só duas semanas sem aula... E agora eu tô assim... Eu virei um otaku... Uma grande maioria de pessoas conheceu os animes nessa quarentena, velho... Tava com o ouvido... Tava com Boste... Tava com o ouvido né? Me dá pra ser um... Tava com vizinho... Tava com vizinho... Tava, tava com vizinho... Tava com vizinho... Obrigado.